Eu ia perguntar para você se é verdade que banco gosta de juros altos. Ah, essa é a pergunta tradicional. Se a gente for ver a história do mercado financeiro brasileiro, isso é senso comum, os bancos sempre ganham dinheiro. Os bancos ganharam muito dinheiro quando a Selic estava a 2% e estão ganhando a 13,75. Então, e por que isso acontece? Porque a Selic é a base do custo do mercado financeiro. Tem o spread em cima. E esse spread, ele navega em função de outras variáveis, principalmente ligadas à atividade econômica, e não exatamente com a Selic. Para você ter uma ideia, eu tenho sentido de alguns banqueiros que eles estão incomodados com a Selic nesse nível. Porque está maltratando demais o seu cliente, o cliente dele, banco. Então, assim, eu tenho certeza que se fizesse uma pesquisa, a grande maioria dos banqueiros prefeririam uma Selic a um nível mais civilizado, vamos chamar assim. E isso falei do Brasil. Quando a gente fala dos Estados Unidos, essa alta de juros está gerando prejuízos monumentais para muitos bancos. A estimativa, a estimativa de perdas no sistema financeiro americano com essa alta da taxa básica de juros deles, de praticamente zero para 4%, é de 1,7 trilhão de dólares. 1,7 trilhão de dólares. E aí tem uma diferença do mercado financeiro brasileiro para o americano. No Brasil, tudo é CDI. Então, os bancos captam CDI mais alguma coisa e emprestam a CDI mais alguma coisa. Então, a base, que é o CDI, está no ativo e no passivo. Se sobe, se desce, está mais ou menos sem gap, sem mismatch. Nos Estados Unidos é o contrário. Os bancos compram trilhões de títulos públicos e eles seguram a contabilização por competência. Ou seja, todo mês eles contabilizam um jurinho que está entrando. O que acontece? Quando os juros disparam, eles não marcam o mercado. Quando um banco precisa se desfazer da sua carteira de títulos, o juros subiu, o PU despenca. Isso é um prejuízo bárbaro. Então, o Silicon Valley Bank, todos esses que andaram balançando lá nos Estados Unidos, foi por isso. Por terem títulos públicos held to maturity, que eles seguram até o vencimento. Comprar esses títulos com uma taxa de juros baixa, a 1%, digamos, foi para 4%. Quando ele vende, ele toma um prejuízo na cabeça. Até a próxima. E aí